Tô achando que isso aqui é surpresa, é isso? Oxe, né? Ficar amado assim, hein? Ah, que demais! Linda demais, né, pessoal? Ó, o Moisés vai ficar com ciúmes. Vou aproveitar então, pessoal. Saiu agora a relação, vou dar uma notícia quentinha pra vocês. Eles estão me inscrevendo no lugar do Moisés. E estão me dando a 10. Eu espero honrar essa camisa bem. Espero fazer jus. Brincadeira, linda. Obrigado, pessoal. Mais uma pra coleção. Vou dar uma de boleira aqui, já vou vestir. Que bonito. Moisés, sem ciúmes, tá? Te devolvo assim que você voltar da recuperação. Mas, ó, beijo pra você, que você se recupere bem. Nossa, a camisa 10 maravilhosa aí. Obrigado pelo ano passado, você foi incrível. E tamo contigo aí nessa recuperação, tá bom? Ó, vou te falar que minha coleção agora vai ficar bonita. Que moral, né? Petzinho aqui é gostoso passar o ano com o pet aqui, né? É. Muito legal. Muito obrigado, Palmeiras. Adorei. Bonito isso aqui, hein, família Palmeiras. Bonito demais. Ó, legal. É nesse momento aqui, ó, que a história da minha família cruza com a história do Palmeiras. É um ano que foi fundado basicamente por migrantes italianos, é, que trabalhavam nas fábricas, nas indústrias Matarazzo. E eu fico feliz de saber que é aqui que nasce o último do coração, cruza com a história toda ali da minha família, e isso me dá um baita orgulho. Muito legal de vida. Para perturbar o pessoal lá nos quartos, tirar eles da concentração deles, não, meti. Feliz. Ah, isso tudo é demais, como se estivesse subindo aqui na Aliança. Muito bonito. Quem é o craque da sinuca? O William Bigode. William Bigode? O craque da sinuca? Muito bom. Vamos ver se desafio ele numa sinuca na sinuca. Me garante mais um pouco do que na sinuca. Hein, do William Bigode, então? William Bigode. Rei da sinuca. Desafiado, hein, do meu. Muito bom. William, fica aqui já o meu desafio. Tá desafiado por mim na sinuca. Vamos ver se tu é craque aqui também, assim como você é no campo, tá bom? Tá feito aí o meu convite pra esse duelo. Fã do Palmeiras, daria tudo pra ser uma mosquinha, pra tá aqui, pra ouvir o que o técnico diz antes de um jogo como esse. Eu adoraria estar aqui, ó, escondidinho, debaixo da bancada, só pra ver o que ele tem pra falar pros moleques. Mas tá bonito. Tão bem servidos. Tudo novinho. Isso aí pros outros times morrerem de inveja da nossa estrutura. E aqui faz o que? Analisa o... Eles assistem jogos, filmes. Analisa os jogos. Não, é pra descontração mesmo. Pra eles assistirem. E foi mais ou menos nesse lugar que o Moisés descobriu que seria o... camisa 10 do Palmeiras. Foi aqui? Foi. Isso aqui também é pra mim? Pô, vocês são demais. Nossa antiga Palestra Itália. Quantas vezes... Vou contar pra vocês o que eu sinto falta. Tava contando que eu, meus primos e meu avô, a gente esperava para o ímpar, via pra onde o time ia tacar. Caso tacasse pra cá, a gente ia lá perto das piscinas. Se atacasse pra cá, a gente ia na linha do escanteio. Então eu amava fazer essa volta aqui, ó. Que você podia se deslocar pelo antigo Palestra. E... Vou te falar que nossa arena tá linda, mas... Também tenho saudade desse tempo aqui, ó. Mas estamos com a arena mais moderna, mais linda, mais incrível. A gente também não tem o que falar, né? Então estamos bem servidos. Mas essa voltinha é pros antigos ali, ó. Descenta e falta descer. dessa brincadeira. Quantas vezes você não fez isso, Du? Muitas. Muitas vezes, né? Assistiu de um lado aqui. Corre pro outro. Corre pro outro. Choveu. Se choveu muito, fica debaixo do placar ali, ó. Fala no molhar. Fala no molhar. Muito legal. Muito obrigado, Palmeiras. Coisa linda, hein? De primeiro mundo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A gente tava fazendo uma matéria lá. Falei que desafiei até numa mesa ali pra gente falar um pouco. Não, gente. Vamos lá. A gente aprende um pouquinho. Aí, Alex. A gente aprende. Aí, Alex. Vem com bastante dinheiro. Porra. Tá vendo? Vai, Alex. Porra, pode... Posso marcar um gol ali? Pode entrar ali? Será? Tá vendo? Tá vendo? Por isso que não deu certo minha carreira, não. Vou tentar hoje. Porra. A trave tá de sacanagem comigo hoje. Vocês entenderam, pessoal, por que eu fui virar ator? Tentei de tudo essa profissão aqui e não deu. Bateu na trave. Como vocês podem ver. Ó, ficou incrível aqui, hein? Campinho. Tem que eleger um aqui é difícil, hein? Vou tentar. Vou tentar. Vamos lá. Marcão, né? Marcão é... Mora em outro lugar no Palmeirense. Mora no coração mesmo. Mas vou falar, esse aqui também, ó. Foi incrível. Nosso animal foi incrível. Mas, ó, vou ficar com Marcão e Evarino. Meus dois grandes ídolos deram muitas alegrias pra gente. Comemorei muito. Pequenininho o gol desse cara aí. Agora, meu avô aqui elegi outros, tenho certeza. Djalma Santos, ele amava. Luiz Pereira, ele amava. Leivinha. Falava demais. Ele amava o César Maruco. Eu achava... Mas, vou te falar, assim como o Marcos é pra mim, Oberdã era pro meu avô. Gostava muito do Oberdã. Ouvi muitas histórias sobre o Oberdã, Catani. Pela voz de Valdemar Lava, meu avô querido. Tô colocando aqui, acho que eles não vão perceber. Vou tentar levar pra casa. Caso você vá visitar a sala de troféu do Palmeiras, sentir falta da taça da Copa do Brasil 2012, fica tranquilo, tô guardando ela pra gente, tá? Olha aqui, palmeirense. Esse ano, tão importante que tem uma sala aqui, ó. Então, o Libertadores, você imagina o que que sai daqui de dentro? Essa sala aqui é importante. Mais piatinha. Parece um Big Brother. Mais piatinha. Brincando, vou abrir isso. Inscreva-se no canal e assine o Premiere. Inscreva-se no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.